Estamos de volta às 7h41 e esse bloco um recado importante. Olha só, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, publicou hoje um aviso de possibilidade de chuvas intensas em 453 municípios de Minas Gerais até amanhã de quinta-feira, dia 31. O alerta é de bandeira amarela, que significa perigo potencial. Os mais graves são das cores laranja, de perigo, e preta, de grande perigo. A previsão é chuvas com volume entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Algumas cidades incluídas no alerta estão na região leste. Inclusive, a Prefeitura de Manhuaçu comunicou em nota o adiamento da festa da cidade por causa dos riscos à segurança pública caso as previsões climáticas de mau tempo se confirmem. A administração destaca que uma outra data será definida para a festa. Informações junto à Defesa Civil no 199 e 193, é o telefone do Corpo de Bombeiros. E governador Valadares, em a maior cidade do leste de Minas, qual a previsão para amanhã? Temperatura mínima prevista 20 graus aparece para você aí na tela e a máxima ao longo do dia deve chegar aos 31 graus. Sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite a nebulosidade ainda aparece com força. Música Música Música